Olá queridos, tudo bem? Grande abraço, me chamo Pastor Gilvan Marques. Neste vídeo eu trago como você saber que sua vida está amarrada e como se libertar dessas amarras que têm prejudicado você. Me acompanha porque eu vou trazer dicas importantes para você saber se sua vida está amarrada ou não, se está tudo fluindo bem ou o mundo espiritual está trabalhando contra você. Já deixa seu like e compartilhamento, porque isso é importante para o engajamento deste vídeo e que outras pessoas venham também ter acesso a esse conteúdo e se libertar. A vida é uma jornada repleta de desafios e oportunidades. No entanto, às vezes sentimos que estamos presos, incapazes de avançar. Isso pode ser um sinal de que nossa vida está amarrada no mundo espiritual, afetando nosso bem-estar físico e emocional. Aqui estão algumas dicas para identificar essas amarras e sugestões de como se libertar delas. Sinais de que a vida está amarrada Sensação de estagnação Sentir que, por mais que você se esforce, não consegue progredir é um forte indicativo de que algo pode estar amarrando sua vida. Isso pode se manifestar como falta de crescimento no trabalho, relacionamentos que não evoluem ou projetos que nunca saem do papel. Cansaço e desânimo constantes O cansaço excessivo, mesmo após descansar, e a falta de motivação para atividades que antes eram prazerosas podem indicar que há um peso espiritual sobre você. Problemas repetitivos Enfrentar os mesmos problemas repetidamente, como dificuldades financeiras, discussões constantes em casas ou doenças que não se curam, pode ser um sinal de que algo espiritual está impactando sua vida. Falta de paz e harmonia Quando há uma sensação constante de inquietação e desarmonia Mesmo em momentos de aparente tranquilidade Pode ser que sua vida esteja espiritualmente amarrada Dificuldades nos relacionamentos Se existe uma barreira invisível que impede que seus relacionamentos prosperem pode ser devido a amarras espirituais Perda de fé e esperança A sensação de que nada dá certo e a perda de fé nas pessoas e em si mesmo são sinais de que algo está obstruindo sua visão espiritual Sonhos perturbadores e insônia Sonhar com dificuldade de perigo ou ter insônia constante pode ser um reflexo de batalhas espirituais que precisam ser enfrentadas Causas espirituais de uma vida amarrada No mundo espiritual, diversas são as causas que podem levar uma vida a ser amarrada Entre elas, destacam-se influências negativas O contato com pessoas ou ambientes carregados de negatividade pode impactar nossa energia espiritual Falta de alinhamento espiritual Distanciar-se de orar a Deus pode deixar a pessoa vulnerável a influências negativas Portanto, ore mais Pecados não confessados Cargas emocionais e espirituais não resolvidas podem criar bloqueios que impedem o fluxo positivo de energia Como se livrar das amarras espirituais Ore com fervor A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus e nos ajuda a quebrar qualquer corrente que amarre nossa vida Dedique um tempo diário para conversar com Deus em oração, pedindo sua intervenção e orientação Pratique o perdão Liberte-se das mágoas e ressentimentos O perdão não é apenas um presente para quem o recebe Mas, principalmente, para quem o oferece Ele liberta a alma e abre caminhos para novas oportunidades Busque alinhamento espiritual Reforce sua conexão espiritual através da leitura de textos sagrados Meditação e participação em canais de fé Isso fortalece sua armadura espiritual e afasta influências negativas Afaste-se de influências negativas Identifique e mantenha distância de pessoas e ambientes que drenam sua energia ou trazem negatividade para sua vida Cultive a gratidão Mantenha gratidão para se lembrar diariamente das bênçãos em sua vida A gratidão transforma nossa perspectiva e atrai mais coisas boas Renove sua fé Participe de cultos, grupos de orações, atividades que fortaleçam sua fé A fé renovada traz esperança e força para enfrentar qualquer desafio Pratique autocuidado Cuide de seu corpo e mente Exercícios físicos, alimentação saudável e momentos de lazer São essenciais para manter o equilíbrio emocional e espiritual Ação de Deus na libertação Deus é poderoso para nos libertar de qualquer corrente que nos prende Ao nos voltarmos para ele com fé Podemos experimentar uma transformação completa Sua graça nos fortalece e nos guia pelo caminho da liberdade e da plenitude Oração de destravamento Que esta oração seja um passo em direção à sua liberdade e ao desbloqueio de todas as áreas da sua vida Que você encontre paz, principalmente alegria e propósito renovado em cada dia Para receber mais conteúdos como esse Se inscreva no canal Pastor Gilvan Marques E nos acompanhe em todas as orações E marque todos para receber todas as mensagens e orações para abençoar sua vida